No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, dezoito de fevereiro de dois mil e dezenove. E hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Asperger. E neste mesmo dia, em mil novecentos e oitenta e seis, há trinta e três anos, desencarnava o compositor, cantor e instrumentista brasileiro, Nelson Cavaquinho. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. A Avenida Niemeyer é reaberta após doze dias de interdição no Rio. Apenas sete vírgula oito por cento das escolas municipais do Rio de Janeiro tem aval do Corpo de Bombeiros. Governo Federal destina sessenta e dois milhões de reais para o turismo em Brumadinho. Empresas brasileiras podem solicitar autorização para importar alimentos por meio digital. Chile propõe a criação de um novo bloco sul-americano. Califórnia vai contestar na justiça a declaração de estado de emergência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Fundação Leão 13 e o Detran Rio realizaram uma ação social de apoio no Vidical e na Rocinha a quem perdeu documentos pessoais depois das fortes chuvas do dia 6. Os órgãos atuaram de forma integrada na emissão de primeira e segunda vias de documentações como carteira de identidade, certidões de nascimento, casamento e óbito. A iniciativa tem apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos que mapeou os pontos com maior demanda. Na Rocinha, a mobilização aconteceu na quadra, ao lado do Centro Municipal de Saúde Albert Seib. No Vidical, na Associação de Moradores da Comunidade. Os casos de febre e chikungunya registrados em todo o estado do Rio em 2019 cresceram 114% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, do dia 1º de janeiro até o dia 12 deste mês, foram 3.289 diagnósticos, contra 994 em 2018 no mesmo período. E a Secretaria de Estado de Saúde e a Prefeitura do Rio iniciam hoje campanhas de prevenção da doença. O subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria do Estado de Saúde, Alexandre Chiep, disse que com algumas medidas de prevenção é possível evitar a proliferação do Aedes aegypti. São elas, vistoriar caixas d'água, tonéis, vasos de plantas, calhas, garrafas, lixo e bandejas de ar condicionado. A Conlub coletou 21 toneladas de lixo nos desfiles dos mais de 30 blocos que agitaram as ruas no Rio, no sábado e no domingo. De acordo com a companhia, foram 165 garis e 32 agentes de limpeza urbana envolvidos, na Operação Carnaval. Dentre os blocos que desfilaram nos dois dias, o que teve o maior acúmulo de lixo foi a banda de Ipanema, que saiu no sábado com mais de 5 toneladas. A banda Amigos da Barra, que desfirou neste domingo, vem logo depois com mais de 4 toneladas de lixo. O bloco que produziu menos lixo foi a banda da Sãs Pena, 21 quilos de rejeitos. A Avenida Niemeyer foi reaberta hoje após 12 dias fechada. A via estava fechada desde a madrugada do dia 6 de fevereiro, quando o deslizamento de terra atingiu um ônibus, que deixou duas vítimas. A Niemeyer foi reaberta já com a pista reversível em funcionamento. E o prefeito Marcelo Crivella afirmou que o trabalho de contenção na via vai continuar, mesmo após a reabertura. Em relação ao futuro da ciclovia Tim Maia, Crivella disse que ouvir a população vai ser fundamental, para que o trabalho seja feito de forma correta. O Centro de Operações Rio informou que a cidade voltou ao estágio de normalidade às 7 da manhã dessa segunda-feira. E o Rio de Janeiro estava em estágio de atenção desde o dia 9 de fevereiro. Apenas 7,8% das escolas municipais do Rio tem aval do Corpo de Bombeiros contra incêndio. A maioria das que estão regularizadas foi construída nos últimos anos, dentro do projeto Escolas do Amanhã. Um dos problemas para obter a certificação é que boa parte das unidades foi erguida em forma de caixote. A preocupação nesse tipo de projeto era aproveitar ao máximo os espaços disponíveis para a construção de salas de aula em prédios verticais, sem necessariamente levar em conta áreas de escape. Além disso, muitas escolas foram inauguradas antes de 1976, quando as regras de prevenção se tornaram mais rigorosas. Os dados sobre a falta de certificação são da própria Secretaria Municipal de Educação. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade e Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O Jockey Club Brasileiros recebe até o dia 24 de fevereiro mais uma edição do Rio Open. O evento promove partidas com jogadores da elite do tênis mundial, como Dominique Thiem, Diego Schweitzman, Bruno Soares e Marcelo Melo. Além de entretenimento, música e gastronomia, hoje se apresenta a banda Triossauro com os clássicos do rock. Amanhã é a vez do DJ do rock, Zé do rock, que vai levar a brasilidade de grandes intérpretes da música nacional com os grooves de hip-hop e R&B. No dia da grande final, o show fica por conta do cantor e compositor Rodrigo Chá, com uma apresentação de sax e o grupo Os Britos, criado para homenagear o conjunto de rock britânico The Beatles. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00. O Jockey Club Brasileiro fica na rua Mário Ribeiro, número 410, no Leblon, zona sul do Rio. Termina neste mês o espetáculo Elza no Imperator. O musical conta a trajetória da cantora Elza Soares e o desenvolvimento da carreira dela. No set list, sucessos como A Carne, O Melguri e Lama ganham nova roupagem, pensada pelo maestro Lietris Leite. A peça é uma história de valorização da mulher e a habilidade de se auto-reinventar. O espetáculo Elza fica em cartaz até o dia 24 de fevereiro, com apresentações de quinta a sábado, às 8 da noite, e no domingo, às 7 da noite. Os ingressos variam de R$ 35,00 a R$ 70,00. O Imperator fica na rua Dias da Cruz, número 170, no Meier, zona norte do Rio. O Centro Cultural Banco do Brasil está com uma amostra cinematográfica, os melhores filmes de 2018, em cartaz. O local exibe uma seleção de longas lançadas comercialmente em 2018, consideradas os melhores do ano pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro. A programação inclui homenagens, debates com participações de membros da Associação de Críticos e cerimônia de premiação. Dentre os filmes eleitos estão A Trama, Fantasma, A Forma da Água, Nasce uma Estrela e outros. O ingresso tem o custo de R$ 10,00. O evento acontece até o dia 3 de março. O CCBB fica na rua 1º de março, número 66, também no centro do Rio. A Lona Cultural Municipal Carlos Zéfiro, em Anchieta, oferece treinamento de jiu-jitsu para crianças de mais de 7 anos de idade, nas terças e quintas-feiras. As aulas acontecem às 5h30 da tarde e são gratuitas. Para outras informações e inscrições, a Secretaria da Lona atende pais e responsáveis dos interessados, de terça a domingo, das 10h da manhã às 7h da noite, na Estrada Marechal Alencastro, em frente à Estação Ferroviária, na Zona Norte do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói têm céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 90%. Para amanhã, a previsão é de céu nublada e agora, na Ilha do Governador, 31 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O corregedor do Senado Federal, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, vai pedir apoio da Polícia Federal na investigação da eventual fraude na eleição da mesa diretora, realizada no início do mês. A medida foi definida durante o café da manhã com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Durante a apuração de votos na eleição do Senado, no último dia 2, foi constatado que havia 82 votos na urna, um a mais que o número total de senadores. Além do voto a mais, duas cédulas estavam fora dos envelopes. A votação foi anulada e Alcolumbre foi eleito em um segundo pleito. Poucos dias depois, o próprio presidente do Senado pediu que o corregedor da casa apurasse possível fraude na eleição da mesa diretora. Por determinação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 170 moradores que vivem nos arredores da mina Mar Azul, em Nova Lima, a 45 quilômetros de Belo Horizonte, foram retirados da região. As barragens B3 e B4 pertencem à empresa Vale, que alegou que estão desativadas. A medida de precaução ocorre 21 dias após o desastre da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. No total, serão evacuadas 49 casas que estão na área denominada Plano de Emergência. E segundo os bombeiros, a barragem está no nível 1, mas será modificada para nível 2 em breve, seguindo o protocolo, uma vez que a auditoria não atestou a segurança. No que depender da Agência Nacional de Mineração, deve ser executada uma resolução para encerrar as atividades das barragens denominadas Amontante, até agosto de 2021. De acordo com a agência, há 84 dessa modalidade em funcionamento no país, das quais 43 são classificadas de alto dano potencial, quando há risco de rompimento com ameaça, vidas e prejuízos econômicos e ambientais. A agência recomenda que a resolução seja publicada de forma imediata, desde que possível e viável juridicamente. A nota técnica da ANM foi divulgada na noite de sexta-feira, e uma resolução é aguardada no Diário Oficial da União. Mais de 7 mil empresários de Brumadinho vão receber parte de 62 milhões de reais, anunciados pelo governo, para tentar reativar a atividade econômica local. O município que cedia o maior museu ao ar livre da América Latina, o Instituto Inhotim, tem na atividade turística uma importante fonte de renda. O dinheiro do Fundo Geral de Turismo será direcionado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, para depois ser disponibilizado para os prestadores de serviços turísticos, cadastrados regularmente no Cadastur, o Cadastro Nacional do Setor, em toda a região. O governo federal tornou mais ágil o processo de autorização para importação de alimentos de origem animal. As empresas não precisam mais mandar um representante a uma unidade regional do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, e já podem solicitar a autorização por meio digital. Segundo o Ministério da Economia, com essa medida, o tempo para a emissão da autorização será reduzido. A expectativa é que, com o processo digital, o prazo entre o pedido e a autorização seja de uma semana. Em média, o processo demorava cerca de 40 dias. No ano passado, o Ministério recebeu 79.259 pedidos de autorização para importação. No Rio de Janeiro, 11 horas, 37 minutos. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram um aplicativo que treina a fala de pessoas com síndrome de Dow. Batizado de Sofia Fala, é um sistema inteligente, interativo e gratuito, que aproxima pais, fonoaudiólogos e pacientes por meio do aprendizado de máquina e da inteligência artificial. A ideia do grupo do Departamento de Computação e Matemática decidiram criar uma tecnologia adaptada à realidade de muitas famílias brasileiras para que os pais estimulem os seus filhos com o tratamento do fonoaudiólogo. Já o YouTube é uma das marcas mais confiáveis entre os jovens, segundo o levantamento anual da empresa de marketing, MBLM. A plataforma de vídeo está entre os primeiros, batendo os nomes como a Apple e a Netflix. Só em 2018, o YouTube se encontrava na terceira posição, sendo que em 2017 ficou pelo décimo lugar. O estudo foi elaborado depois de serem avaliadas 56 mil marcas de 15 indústrias diferentes e respostas de 6.200 consumidores. Algumas populações do planeta Terra vão poder enxergar na noite de hoje a estrela dupla Sirius. O corpo celeste mais brilhante do céu noturno vai passar por um processo de eclipse em certas regiões do planeta, pois um asteroide vai passar por ela tampando seu brilho. O eclipse poderá ser visto em partes do sul da Argentina e do Chile, na América Central e no Caribe, no fim da noite desta segunda-feira. Segundo os pesquisadores do Instituto de Pesquisas do Sudoeste, Sirius é tão brilhante que é difícil localizar seus movimentos exatos. Já um relatório realizado pela Associação Brasileira de Telecomunicações revelou que a cada segundo de 2018, um novo celular foi ativado no Brasil. O crescimento do setor foi 27,5 milhões de novos chips 4G. Em comparação com 2017, a cobertura de quarta geração cresceu 27%. Já os acessos à internet via rede móvel no Brasil ainda batem 204 milhões. E essas foram as notícias da ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,7177 para compra, R$ 13,7190 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2120 para compra e R$ 4,2149 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de janeiro medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,32%. E a Bovespa opera em alta, de 0,02%. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe indicou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Prêmio Nobel da Paz no outono passado, depois de receber um pedido do governo norte-americano. A informação foi divulgada neste domingo pela imprensa japonesa. Trump afirmou, durante uma entrevista coletiva, que o líder japonês deu a ele a cópia mais bonita de uma carta de candidatura de cinco páginas. O governo dos Estados Unidos já havia sondado o prêmio japonês sobre a nomeação para o Prêmio Nobel da Paz, após uma reunião em junho do ano passado entre o Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Membros dos governos britânico e russo se reuniram na Alemanha. Com o encontro, eles retomam de forma oficial o diálogo de mais alto nível entre Londres e Moscou, depois de paralisarem as suas relações diplomáticas em março de 2018, em decorrência do caso Skripal. O secretário britânico de Estado para a Europa, Alan Duncan, e o vice-ministro russo de Relações Exteriores, Vladimir Titov, se reuniram à margem da conferência em Munique sobre segurança. E o ministério confirmou que se tratava de um primeiro encontro bilateral a nível governamental em 11 meses. Duncan reiterou a posição firme do Reino Unido e seus aliados frente ao uso irresponsável pela Rússia de armas químicas em Salisbury. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, pretende conversar com cada líder da União Europeia e com o chefe da Comissão Europeia para buscar mudanças em seu acordo de retirada do bloco. A decisão foi tomada dias após outra derrota dos seus legisladores e conforme empresas se preparam para um Brexit sem acordo, em 29 de março. Em suas conversas com líderes da União Europeia e com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, ela tenta mudar a barreira irlandesa. Uma das partes mais contenciosas do acordo de retirada com o qual ela concordou em novembro. May afirmou aos líderes da União Europeia que ela poderia aprovar seu acordo com concessões, principalmente em torno da posição irlandesa. E o Chile propôs iniciar um diálogo entre os governos da América do Sul para a criação de um novo bloco regional. Este assunto pode ser tratado em uma próxima cúpula de presidentes em Santiago. A informação foi confirmada por fontes da chancelaria chilena. A proposta de criar um novo bloco foi apresentada durante uma reunião sobre a integração sul-americana realizada na segunda-feira na chancelaria chilena, a qual compareceram representantes dos governos sul-americanos, com a exceção da Venezuela, que pediu o anonimato. Ainda em fase exploratória, a proposta foi levada aos presidentes dos restos dos países sul-americanos e pôde ser abordada numa cúpula de presidentes no Chile, cuja data ainda não foi determinada. A Califórnia vai contestar judicialmente a declaração de Estado de Emergência Nacional do presidente Donald Trump, que visa obter financiamento para a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. A afirmação foi feita neste domingo pelo procurador-geral do Estado, Xavier Becerra. Trump declarou Estado de Emergência Nacional na sexta-feira, evocando uma lei de 1976, depois que o Congresso rejeitou seu pedido de 5,7 bilhões de dólares para ajudar a construir o muro, que é uma promessa de campanha de 2016. A manobra visa permitir que ele redirecione para a construção do muro o dinheiro aprovado pelo Congresso para outros fins. No Rio de Janeiro, 11 horas e 44 minutos. Giro de Repórteres O projeto de lei anticrime será enviado ao Congresso nesta terça-feira. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais informações. O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado em sua conta no Twitter que o projeto de lei anticrime será apresentado ao Congresso Nacional na terça-feira. Segundo a publicação do presidente, o PL foi elaborado pelo ministro Sérgio Moro e visa endurecer as penas contra assassinos, líderes de gangue e corruptos. O texto propõe medidas contra a corrupção, crimes violentos e crime organizado. Para Moro, esses problemas caminham juntos e possuem um elo de ligação. Portanto, precisam ser combatidos. Entre os itens da proposição estão a prisão de condenados em segunda instância e a punição mais rigorosa para aqueles condenados por corrupção ou peculato. Segundo Moro, o projeto anticrime é simples e interessa a toda a sociedade brasileira. Então é um projeto simples, com medidas bastante objetivas, bem fáceis de serem explicadas ponto a ponto, para poder enfrentar esses três problemas. Na nossa compreensão, é um projeto que, embora tenha origem no governo federal, é um projeto que interessa a todo o Brasil e toda a sociedade. A sociedade tem que ter presente que o governo não resolve todos os problemas. Mas o governo pode ser um ator, pode liderar um processo de mudança. Nesta semana, Moro afirmou que o governo estava apenas aguardando o retorno de Bolsonaro às atividades normais, já que o presidente passou 17 dias hospitalizado em São Paulo e voltou somente na última quarta-feira à Brasília. Enquanto Bolsonaro esteve afastado, Moro divulgou publicamente a lei anticrime e apresentou a parlamentares e governadores a sua proposta. O ministro, inclusive, alterou alguns pontos do texto, observando críticas e sugestões feitas pelas autoridades. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Ministro da Saúde alerta sobre vacinação. Mais informações com o repórter Janari Damascena. A baixa cobertura vacinal e a necessidade de ampliar a proteção contra doenças que já tinham sido eliminadas ou erradicadas no Brasil, mas que voltaram a circular no país, está preocupando o governo federal. Para se ter uma ideia, em 2018, dos 5.570 municípios do país, 49% não atingiram a meta de cobertura vacinal contra o sarampo, que é vacinar pelo menos 95% das crianças que fazem parte da faixa etária recomendada. Atualmente, o Amazonas, Roraima e o Pará são os estados que mais registraram casos da doença. Por isso, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, propôs um novo pacto sobre vacinação. A proposta foi feita durante reunião nesta semana com representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde, além do governo federal. que significam que retratam o baixo índice de vacinação de todos os municípios brasileiros. Ah, mas o meu está muito bom. Enquanto todos não tiverem bons, o seu também vai estar ruim. Porque ninguém está livre de fazer o caminho dos casos. Eu fui até lá para chamar a atenção à importância da vacinação. Nós vamos ter que refazer um pacto sobre vacina nesse país. A vacinação é a forma mais eficaz e segura para a prevenção do sarampo, que é uma infecção muito contagiosa. A doença pode ser contraída por pessoas de qualquer idade, mas é mais perigosa para as crianças, inclusive podendo levar à morte. Em 2018, o Brasil enfrentou um grande surto de sarampo envolvendo 11 estados com mais de 10 mil casos confirmados. Para saber mais, acesse saúde.gov.br barra sarampo. Reportagem Janarida Macena. Moradores das regiões sul e sudeste devem buscar vacina contra a febre amarela. E a repórter Aline do Vale tem mais detalhes. Se você mora nas regiões sudeste ou sul do país, ou vai viajar para alguma delas, deve estar vacinado contra a febre amarela. De acordo com o Ministério da Saúde, essas áreas registram circulação do vírus e têm baixos índices de pessoas vacinadas. No sudeste, quase 37 milhões de pessoas não estão protegidas da febre amarela. No sul, aproximadamente 13 milhões de pessoas nunca tomaram a vacina, embora essa seja a forma mais eficaz de proteção contra a doença. Quem viaja para essas duas regiões e ainda não foi vacinado, precisa ser imunizado pelo menos 10 dias antes da viagem. Uma única dose da vacina da febre amarela protege para o resto da vida. A vacina é distribuída mensalmente a todos os estados e ao Distrito Federal e pode ser aplicada a partir dos nove meses de idade. Em 2019, mais de um milhão de doses já foram enviadas para atender à demanda dos estados. De acordo com o último boletim epidemiológico, de julho de 2018 a 7 de fevereiro deste ano, foram notificados 834 casos suspeitos de febre amarela. 679 foram descartados, 118 permanecem em investigação e 37 foram confirmados. Nove pessoas morreram. Reportagem Aline Duvali. Prorrogado o prazo para inscrição no programa Saúde na Escola. Mais detalhes com a repórter Aline Duvali. O prazo para os gestores públicos indicarem o interesse em participar do programa Saúde na Escola foi prorrogado para o dia 28 de fevereiro. O programa, criado em 2007 pelo governo federal, tem o objetivo de promover qualidade de vida aos estudantes da rede pública de ensino por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. A especialista em políticas públicas da equipe do PSE no Ministério da Saúde, Micheline Luz, destaca os benefícios que o programa traz à comunidade. Por exemplo, a gente tem uma escola que está na região de grande incidência de escitossomose. Quando o professor estiver ali já dando uma matéria que ele já daria, que seria o ciclo da escitossomose, ele vai explicar do motivo, de onde que vem, do problema da água que não foi tratada, do problema do saneamento básico. E ele vai fazer com que toda aquela formação, ela faça sentido para o aluno. Então, quando o aluno chegar a realmente precisar ir no posto de saúde para tomar aquela medicação da escitossomose, vai fazer sentido para ele. Ele não vai tomar um remédio de uma forma alienada. Para se ter uma ideia do impacto das ações trabalhadas pelo programa Saúde na Escola, a última pesquisa nacional do escolar, realizada em 2015, mostrou que o número de estudantes participantes do programa, que fazia uso de álcool, cigarro e drogas ilícitas, foi menor do que os escolares que não faziam parte da estratégia. Micheline Luz destaca também outros resultados alcançados pela equipe de saúde e educação. A prevalência do consumo em cinco ou mais dias na semana de glosemas, como doce, bala, chiclete, bombom, essas coisas, e refrigerantes, por exemplo, foi menor entre esses escolares que as escolas do PSE. Outro dado interessante é que 48,8% entre os estudantes das escolas que aderiram ao programa estudam em ambiente livre de bullying. E esse é um problema muito importante que a gente está enfrentando entre os jovens. O investimento anual do governo federal no último ciclo do programa Saúde na Escola foi de 89 milhões de reais. Mais de 90% dos municípios brasileiros aderiram à estratégia. As ações envolveram um universo de 20 milhões de estudantes de mais de 85 mil escolas e mais de 36 mil equipes de atenção básica do SUS. Para saber como aderir ao PSE, acesse saúde.gov.br. Reportagem Aline do Vale. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Mesmo com toda a confusão, Vasco vence e é o campeão da Taça Guanabara, Adriano. Verdade, Cláudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia. Bom dia a todos. Uma ótima semana. Tivemos ontem a final da Taça Guanabara, Os Trancos e Barrancos. Pois haja novela, hein? Haja capítulo para tanta novela. Muita coisa aconteceu, né? Verdade. A gente já acordou no domingo com a notícia de que não teria torcida no Maracanã. É uma coisa inacreditável. Só o futebol do Rio de Janeiro. Inacreditável. Uma final de um campeonato estadual de uma cidade tão importante quanto o Rio de Janeiro não ter o seu principal elemento, que é a torcida. Principalmente a do Vasco e do Fluminense. E chega a ser ridículo, né? Foi. Essas são as palavras corretas, Cláudio Soares. E depois disso, o Vasco tentou recorrer a essa decisão e aí só conseguiu reverter para valer a partir das 5h30 da tarde, com a bola já rolando. Até lá, muita coisa aconteceu. Aquelas cenas lamentáveis que a gente melhor nem comentar porque foge da área jornalística, barra esportiva, vai para a área de segurança. Então, foge um pouco da nossa sala. Depois de tudo isso, a gente espera que eles tenham aprendido a lição para não acontecer isso de novo. É mesmo. A gente fica na torcida. Apesar de toda a nossa desesperança, mas tudo bem. Vamos falar da bola rolando, que é o que interessa. É isso aí. O torcedor vascaíno está comemorando o feliz da vida com o 13º título da Taça Guanabara conquistado na noite de ontem ao vencer o Fluminense pelo placar de 1x0. Gol marcado depois de uma cobrança de falta do Danilo Barcelos. Até fazendo a correção, eu falei mais cedo do Lucas Mineiro. Na verdade, não. Foi Danilo Barcelos que cruzou. A bola passou por todo mundo e foi morrendo o gol do goleiro Rodolfo. E o Vasco fez por merecer essa conquista. Sete jogos, sete vitórias, treze gols marcados, dois gols sofridos, melhor ataque, melhor defesa. Um título incontestável do técnico Alberto Valentim, que está se tornando especialista em títulos aqui no Rio de Janeiro. É importante lembrar que ele levou o Botafogo na conquista do Campeonato Carioca no ano passado. E essa Taça Guanabara que o Vasco conquistou é de extrema importância na reta final do Campeonato Estadual. Por quê? O campeão da Taça Guanabara ele garante a vaga nas finais com a vantagem do empate. Se o Vasco da Gama conquistar Taça Rio também, ele vai direto para a final. Nem precisa disputar com as equipes mais bem ranqueadas, podemos dizer assim, a fase seletiva. E o Vasco é nessa condição de ser campeão do segundo turno do Estadual, ele chega para a grande decisão com a vantagem de dois empates para conquistar o título. E agora o Vasco pode levar a Taça Rio até se for da preferência da diretoria de uma forma mais tranquila, pensando até na Copa do Brasil, que aliás, o Vasco entra em campo no meio da semana contra o Serra do Espírito Santo, lá na Terra Capixaba, podemos dizer assim, já na quarta-feira, com a vantagem do empate também. E agora, não tem nem vantagem do empate, agora um novo empate leva a disputa por pênalti. Então o Vasco tem que vencer se quiser sonhar em avançar para a próxima fase. Para o Fluminense fica aquela decepção por mais uma vez bater na trave em relação à conquista da Taça Guarabara. E a freguesia também do Vasco permanece firme e forte. O Fluminense está há um bom tempo sem saber o que é vencer do Vasco da Gama. E o Fluminense agora volta todas as suas atenções para a Taça Rio. O clube estreia na sexta-feira diante do Bangu no Maracanã pesado no campo do Bangu. E existe uma grande possibilidade do Paulo Henrique Ganso estrear com a camisa tricolor. É um aperitivo e tanto para o torcedor do Fluminense sexta-feira à noite Maracanã a estreia da principal contratação para essa temporada e o Fluminense tentando esquecer o jogo de ontem o vice-campeonato da Taça Guanabara. E é importante lembrar que hoje com o Vasco com o título da Taça Guanabara a gente pode dizer que o Flamengo volta redonda o Fluminense e o Rezende pois juntam todas as campanhas tanto do grupo B quanto também do grupo C. Eu estou buscando informações aqui ontem se acordo com o presidente vascaíno Alexandre Campelo ele comemorou o fato de que infelizmente tem que falar isso o Vasco ficou no seu canto porque tudo isso que aconteceu todas essas informações que foram divulgadas em torno da final aconteceu por conta de um simples lugar no setor sul do Maracanã porque historicamente foi do Vasco mas o contrato do Maracanã agora com a Odebrecht que é a posicionar que administra o estádio determinou que o Fluminense fica naquele canto apesar de tudo dava para entrar em acordo em comum acordo entre ambos não tinha necessidade de levar tão a ferro e fogo essa disputa por conta de um canto como se isso fosse alterar alguma coisa no resultado dentro de campo o que não é verdade a gente espera que isso não volte a repetir e agora o time do Flamengo vamos mudar agora um pouquinho de assunto saindo do Vasco e do Flamengo passando para o Flamengo que começa a juntar os caquinhos da eliminação da Taça Guanabara de forma precoce para o Fluminense na última quinta-feira e pensa já no jogo de domingo contra o americano e para esse jogo o técnico Abel Braga já está começando a pensar num time base para a estreia da Libertadores que acontece na terça-feira de Carnaval contra o San José lá na altitude boliviana o técnico não vai ter muito tempo para escolher ele vai ver se o Arrascaeta que foi principal teve uma participação importante do gol do Fluminense vai conseguir se recuperar a sua autoestima depois daquela falha ele tem essas oportunidades para corrigir e montar uma base pensando no restante da temporada e o Botafogo não tem muito tempo está treinando para o jogo de quarta-feira contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana o Botafogo tem a vontade do empate para avançar para a segunda fase essas são as informações do futebol do Rio de Janeiro com esses destaques encerramos a participação por aqui amanhã eu volto com outros destaques até lá até amanhã Adriano Dias até amanhã Adriano no Rio de Janeiro 11 horas 58 minutos Grande Jornal Rio Notícias e estes foram os destaques de hoje Avenida Niemeyer é reaberta após 12 dias de interdição no Rio apenas 7,8% das escolas municipais do Rio de Janeiro tem aval do corpo de bombeiros governo federal destina 62 milhões de reais para o turismo em Brumadinho empresas brasileiras podem solicitar autorização para importar alimentos por meio digital Chile propõe a criação de um novo bloco sul-americano Califórnia vai contestar na justiça a declaração de estado de emergência do presidente dos Estados Unidos Donald Trump Grande Jornal Rio Notícias Apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagens Paulo Henrique Gomes Janari Damacena e Aline Duvale Redação Adriano Dias Bruna Moura e Jade Marinho Na técnica Clévia Ferreira Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim Você pode conferir o Grande Jornal e Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube E sigam ouvindo a nossa programação A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio e notícias de hoje no YouTube e notícias de hoje e notícias de hoje e notícias de hoje e notícias de hoje e notícias de hoje